ter contratado da empresa agora? Sim, sim. Aí, tipo, tu recebe o salário... Eles te pagam o salário e te usam ou não? É, exatamente, exatamente. Mas é complicado, né? Essa fita, porque como eu tô parado, eu não tô conseguindo fazer nada por causa da pandemia, então a gente não sabe como que funciona as coisas. Porque ficar pagando o cara na geladeira, ainda mais na pandemia, que tá tudo muito enxuto, né? A grana. Então, é complicado isso. Dá um medo, né? Dá um medo, dá. E a Record já... É foda, porque já botou uns vários aí na geladeira. É, mano. Mas se botou na geladeira e continuar pagando... Não, mas não é bom, mano. Não, mas o pior... Por exemplo, se ele vai pra geladeira e fica três anos lá só recebendo, depois quando encerra o contato, ninguém... É, e esse é o problema. Ainda bem que, tipo, as coisas ainda eu posso fazer. Ah, vou fazer um filme, vou fazer uma série, mas as redes sociais ainda são livres. Mas tem... Tem artista que é 100% o direito da... da emissora. E aí, é louco, né? Até o Instagram tudo? Eu acho que sim, mano. Tu é doido, mano. Eu acho que sim. Tipo, não pode fazer uma produção independente, fazer uma série assim, tipo... Tu não ia poder estar aqui, por exemplo. Aí ia ter que falar com eles, tá ligado? Mas aí ainda tem essa flexibilidade. Da hora. Pelo menos tu fez um contrato bom, então. Exatamente. E, tipo, assim... Meta de um dia parar na Globo? Porque tu já passou em vários canais, né? Tem muito tempo ainda de carreira? Sim, eu acho que em algum momento, talvez eu vá pra Globo, né? Porque... Eles que fazem as novelas mais estouradas e tudo mais, eu acho que isso ainda pode acontecer, mano. Uma reaçãozinha. Pra você que é... É, uma reaçãozinha. Pra tu que é ator, hoje seria mais foda ir pra Globo ou pra Netflix? Netflix. Já? Netflix já passou a Globo? Netflix. Eu acho que... Porque também... Eu penso muito em fora também, né? Não só no Brasil. E isso na Netflix já abrange todos os países, mano. A Marisa que bombou fora, né? É, exatamente. Ela fez o pai em dobro lá. Estourou. Então, pra vários países. Isso, com certeza, dá uma visibilidade maior. Ainda mais pro meu público, né? Que não consome tanto a TV como antes. Você já tem algum projeto pra Netflix que você pensa? Então... Você tá esperando o bagulho deles vir deles mesmo? É. Um projeto, projeto assim, feito já pra Netflix, ainda não. Tem ideia. Eu vou gravar uma série em breve que aí também... Não sei como que pode funcionar. Tô com duas séries, né? Pra falar a verdade. E aí, eles têm todo aquele processo de negociação, de compra... Eu sei, eu tô fazendo uma coisa... Então, você sabe exatamente, mano. Porque o bagulho não é chegar neles, né? É várias empresas antes que leva pra eles aceitar e antes os caras querem tudo, pai. Não sei o que... É, foi... Tem uma série que a gente tava fazendo, os caras conseguiam um milhão do YouTube. Não, eu... Tipo, nós tem tudo pronto. Aí, você sabe, fala... Não, isso aqui eu vou apresentar pro YouTube. O YouTube dá um milhão pra produzir, pra... Aí você chega pra mim e fala 90% é meu. Tá ligado? Os caras é assim. Exatamente. Eu acho que é por isso que compensa mais você fazer a sua série e depois vender pra eles que você fazer por eles, já. O foda é que pra vender pra ele chegar no cara lá, nos caras de... Mano, você tem que ser muito brabo, mano. Você tem que estar muito colado nos caras lá. Tem os equipamentos certo, né? Tem os equipamentos certo, né? Tem os equipamentos certo, né? Tem uma regra, né? Tem uma qualidade, né? Tem uma qualidade, né? Tem um nível de qualidade lá, um padrão que tem que ter, tá ligado? Você é louco, você é muito louco, mano. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.